The Flash, episódio 2, temporada 5. Aos poucos nós vamos ganhando pistas sobre o vilão da temporada. Não esquece que esse vídeo aqui vai comentar sobre os fatos do episódio 2 da quinta temporada, então se você ainda não assistiu esse episódio, dá um pause, assiste o episódio e depois volta aqui pra gente especular, certo? Eu achei muito interessante o fato deles começarem esse episódio exatamente de onde o último episódio parou. E essa primeira sequência nos dá algumas dicas sobre a personalidade do Cicada, que tá sendo mostrado aqui como um dos grandes vilões da temporada. Eu não consegui entender muito bem onde é que ele trabalha, no primeiro momento me pareceu que Cicada é um policial ou bombeiro, ou alguma coisa assim, pelo menos é o que eu acho. E nós já percebemos que ele não é um vilão comum do Flash, né? Porque ele poupou os policiais que estavam escoltando o vilão. Os quatro policiais que estavam ali escoltando o gridlock pra cadeia foram parar no hospital, mas foram parar no hospital vivos. E mais, por algum motivo o vilão buscou a luta com o gridlock, porque se você se lembra, no final do episódio passado o vilão tava preso, indefeso, acorrentado naquele caminhão de transporte. Era só apunhalar ele e pronto, né? Ao invés disso o Cicada parece ter libertado o gridlock pra que os dois lutassem. É como se ele quisesse mostrar pro gridlock numa espécie de comportamento de autoafirmação que nenhum meta humano jamais vai ser páreo pra ele. E no final do episódio, quando o Cicada suga os poderes dos heróis e tá ali a um passo de cravar o apunhal no peito do Barry, assim como sua contraparte lá dos quadrinhos fez com o Wally, ele simplesmente para quando escuta a Nora dizer a palavra pai. Isso, aliado ao fato de ele não ter matado os policiais quando foi atrás do gridlock, pode indicar que nós temos um personagem que se enxerga mais como um vigilante do que como um vilão. Alguém que talvez imagine que o mundo seria um lugar melhor, mais seguro, sem a existência de meta humanos, que pode ter inclusive sofrido uma perda no passado por causa deles, uma esposa ou um filho, e que agora tenta evitar que outras pessoas sofram o mesmo que ele. E quando ele se deu conta que estava ali prestes a matar o pai de outra pessoa, ele recuou. Como se ele tivesse tido um lampejo naquele momento, né? De que ele não estaria matando apenas um meta humano, mas também o pai de outra pessoa. Bom, você captou, né? Talvez até os roteiristas acabem tomando uma direção diferente com esse personagem e nos mostrem um pouco mais do cotidiano dele como um policial ou um paramédico, ou seja lá, que tipo de emprego ele tenha. Sabe algo que possa contrastar com a atividade noturna de justiceiro? Isso não ia ser muito legal. Eu acredito que o Cicada não é um meta humano, mas descobriu de alguma forma aquela adaga que transfere os poderes dos meta-humanos para ele. E quando ele não está atrás dos seus alvos, ele pode ser alguém que durante o dia ajuda as pessoas, talvez até mesmo salvando vidas. Isso ia ser muito legal para deixar o público com dois corações na hora de ver o vilão indo para o Beleléu, né? Se você se lembra, foi exatamente isso que aconteceu com o Eobard Town na primeira temporada. O público se afeiçoou a ele. Pra mim, ele ainda é o melhor vilão da série. E se você notou, a Nora conhece o Cicada de outros carnavais, né? O que faz todo sentido, uma vez que ela veio do futuro e costuma visitar um museu que reúne todos os vilões do Flash em ordem cronológica. Embora o jeito que ela usou para falar o nome dele no finalzinho do episódio sugira que talvez ela possa até mesmo manter segredo sobre a história do Cicada. Porque se tem uma coisa que as pessoas nessa série adoram fazer é guardar desnecessariamente segredos umas das outras, né? E vai dizer, cara, esse olhar aqui é de quem não gostou nada de descobrir quem é o vilão que eles estão enfrentando. Como acontece várias vezes, nós tivemos nesse episódio nosso vilão da semana, ou melhor, nossa vilã da semana, Vanessa Jensen. Cara, eu nunca ouvi falar dela dos quadrinhos e também não consegui encontrar nada sobre ela pesquisando na internet. Então, se você por acaso conhece essa personagem, deixa aqui embaixo nos comentários um link pra gente conhecer melhor a queridíssima Vanessa. A princípio ela apareceu nesse episódio apenas como boi de piranha, né? Pra nos mostrar um pouco mais sobre o vilão principal. Porém, tem uma coisa sobre ela que eu gostei demais, velho. Os campos de força dela me lembraram, sabe do quê? Daqueles campos de força que os caras usavam na primeira versão de Duna, aquela do David Lynch, você lembra? Você chegou a ver esse filme? Os campos de força que o Paul Atreides e o pessoal do planeta Caledon usavam. Por falar nisso, cara, Duna é um dos livros mais sensacionais que eu já li em toda a minha vida. Eu fiz um vídeo falando sobre ele que eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você assistir depois. Vale muito a pena. Enfim, os campos de força da Vanessa me lembraram muito dos campos de força de Duna, então ponto pra ela. Bem que a Iris do Futuro disse que a Nora tende a fazer tudo em excesso, né? Por isso o nome dela é Excess. E em todos esses meus anos nessa indústria vital, eu nunca vi uma pessoa tão intrometida quanto essa Nora. Não ensinaram pra essa moça a preciosa e ancestral arte da paciência. Sério, cara, chega a ser meio irritante, ela é mais metida que piolho em costura. Eu espero que os roteiristas peguem um pouco mais leve com ela a partir de agora, cara. Eu tô achando essa personagem um pouco caricata demais, você não tá achando? Ninguém é tão sem noção assim, eu acho que os roteiristas estão escrevendo ela um pouco destrambelhada em excesso. E ainda sobre a Nora, mas ali pro final do episódio ela deu uma revirada de olho pra Iris que foi simplesmente fulminante. Você viu aquilo, cara? Sério, eu nunca vi uma coisa nem de longe parecida com aquele olhar em todas as temporadas do Flash. O que quer que tenha acontecido entre essas duas no futuro não foi apenas um distanciamento. Eu acho que elas quebraram o pau de uma forma irreconciliável. Talvez o retorno da Nora ao passado acabe não servindo pra ajudar o Barry a não desaparecer no futuro, mas sim pra acertar as contas com a Iris e passar a relação das duas a limpo. Em compensação, o arco da Caitlyn me pareceu bem promissor nesse episódio 2. Como a gente tinha especulado no review do episódio passado, a mãe da Caitlyn realmente teve algo a ver com o sumiço do pai dela. Essa história tá ficando cada vez mais interessante. E tá mais do que na hora dos roteiristas pensarem numa história bacana pra Caitlyn, cara. Na temporada passada a gente ficou apenas na promessa de alguma coisa interessante envolvendo ela e a Amunet Black, mas aquele arco parecia até uma bicicleta ergométrica, né? Não levou a lugar nenhum. Aliás, a gente já sabe que os roteiristas da série do Flash costumam sinalizar um grande vilão pra temporada nos primeiros capítulos, pra depois revelar que o verdadeiro vilão é alguém muito maior que vai aparecer mais adiante. Eu não me surpreenderia se o nosso queridíssimo Cicada fosse uma distração, assim como o Alquimia naquela temporada do Savitar, e o grande vilão da temporada se revelasse como o Geada, o pai da Caitlyn. Você lembra que a gente conheceu ele no review do episódio passado, né? Eu acho que seria bem mais bacana pra série que um dos integrantes do time Flash tivesse uma ligação emocional com o grande vilão. No caso da Caitlyn, tendo que escolher entre os seus amigos e a sua família. Talvez, inclusive, o papis Geada encontre uma forma de trazer a nevasca de volta e consiga até mesmo levar ela pro lado sombrio da força por uma parte da temporada. Isso poderia ser bem interessante, velho. Ia ser uma questão bem delicada, né, velho? Porque se o time Flash acabar com o Geada de vez, talvez a Caitlyn em nevasca jamais consiga perdoar eles. Eles correm o risco de transformar ela numa vilã indefinitivo ao matar o Geada. Eu adoro esse tipo de dilema, cara. Acho que deixa a coisa bem mais interessante. Curiosidade, quando o Cisco entrou naquele estado de catarse, o Ralph percebeu que a única forma de trazer ele de volta seria tirando o coitado do sério. E se você, assim como eu e o Cisco também é um fã de Star Wars, você sabe que só existem três verdades absolutas no universo. Número um, a terra é redonda. Número dois, é impossível medir com precisão a posição exata de um elétron. E número três, Han Solo atirou primeiro. O George Lucas tentou mudar essa verdade física universal quando lançou a trilogia original remasterizada. Fez aquele remendo tosco mostrando o Griddle atirando antes, mas isso não convenceu ninguém, velho. Enfim. E nós tivemos mais citações a personagens da Marvel Marvel nesse episódio quando o Cisco cita o Thor e o Mjolnir. Embora isso tenha ficado um pouco dúbio, né? Porque antes de ser um personagem da Marvel, o Thor é realmente o deus do trovão da mitologia nórdica. Então, eu não sei se a gente pode contar isso com uma referência, mas eu acho que sim. E na versão em inglês, o Ralph chama o Cisco de motoqueiro fantasma e um momento também de Ghost Rider. Eu não sei se isso chegou a aparecer na versão em português, mas nós temos mais uma vez uma temporada recheada de citações à co-irmã, à casa das ideias, à Marvel. Mas bem que nessa temporada eles poderiam explicar o motivo de tudo isso, né? Porque fica estranho em todo episódio os caras citarem a concorrência sem dar um motivo pra isso. Velho, o que importa é que aos poucos nós estamos vendo alguns arcos bem interessantes se criando nessa quinta temporada. A saber, o arco envolvendo a família da Caitlyn, que pode ser muito legal, e o arco do Cicada. Se os roteiristas souberem abordar essas duas histórias, essa pode acabar sendo a melhor temporada da série do Flash até agora. Tenhamos fé. E por hoje era isso, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu também queria convidar você pra se inscrever no meu Instagram, pra você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!